O Palmeiras já criou seis boas oportunidades. Gira o time do Palmeiras, Marquinhos Gabriel, toca pra dentro, Allan Kardec, pé direito, cruzamento, tem sobra! Gol! Do Palmeiras! Marquinhos Gabriel! O torcedor do Palmeiras, canta e vibra! Não é fácil, não foi fácil, mas o Palmeiras tentou, tentou, tentou! Uma hora tinha que dar, bola pela direita, Allan Kardec, defesa do goleiro, o rebote do Marquinhos Gabriel, por todos os ângulos pra você curtir! O primeiro gol do Palmeiras, aos 20 minutos desse segundo tempo! Eu falei ainda há pouco, né? Pedapolense tem 11, o Palmeiras tem 10, o menino já tirou a camisa, já tá comemorando Marquinhos Gabriel! Oof!